O que é isso? Obrigado. Obrigado. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esperar o cara. Vamos andando devagar. Vamos lá. 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 Ahn. Ta, está usando droga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá! Vai que estripeira! Vai que estripeira! Vai que estripeira! Vai que estripeira! Tinha que estripeira! Quero que estripeira! O quão vai ter de novo? Vamos lá! Vai que estripeira! Vamos lá! Vai que estripeira! Parece que o Nils ficou de novo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O cara parece que está aí todo! O cara tem que estar fraco aí! é porque ela já está pedindo uma 29 bonitinho está andando né doido, sempre andou nesse nojento para me alcançar ele eu tive que botar 50 ele está o bicho é normal, de pedreiro ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.